Pessoal, eu sei que hoje está muita informação, muitas coisas acontecendo. A partir de amanhã e depois vocês vão ter mais tempo para trabalhar tranquilo, com menos ruído. Mas o objetivo de hoje é dar informação para vocês, trazer pessoas aqui que conhecem e vivenciam alguns processos importantes para ajudar aí ao desenvolvimento dos projetos. Mas a partir de amanhã, vocês vão ter aí pessoas do processo legislativo e da área de TI à disposição para uma conversa mais privada, de tirar dúvidas e pedidos mais específicos, que vão estar à disposição nas mesinhas. E hoje então é um dia de mais informação. Então por isso eu vou pedir aí um pouquinho de paciência para vocês, que agora a gente quer falar de participação. Falamos bastante dados do processo legislativo e agora é o momento de a gente falar dos canais de participação da casa. Ao contrário do que muita gente pensa, nós temos o oposto do que muitas casas não têm. Ou seja, o excesso a uma grande quantidade de canais de participação. E vale a pena a gente discutir aqui como utilizá-los, como podemos melhorá-los. E por isso que nós chamamos aqui a Simone Ravazzoli, que coordena todos os canais de participação da área de comunicação da casa, que é uma área muito grande, muito complexa. Eu vou falar do portal é a democracia de participação social. E quem vai moderar essa discussão é a Verônica, que está aqui, faz um trabalho muito legal na área de moderação, de participação e conhece bastante o assunto. Pessoal, só um aviso aqui importante, tá? Lembrando. O pessoal que está filmando aqui, eles estão fazendo um documentário, tá? Sobre o evento. Enquanto que a TV Câmara está filmando online, passando online aí, para a gente poder registrar e que outras pessoas que não estão aqui possam também assistir e participar. O pessoal da democracia vai mandar um link para vocês, tá? Onde tem um pad lá no portal de democracia, para vocês colocarem essas demandas que estão aparecendo aqui. Para a gente fazer essa lista e já organizar um pouco isso. É importante, claro, os gestores ouvirem isso diretamente de vocês, mas é importante que a gente vá registrando e organizando isso daí. Eu vou passar então a palavra aqui para a Simone, que ela vai falar um pouco dos canais de participação da Secretaria de Comunicação. Quem está focado aí em participação, redes sociais, interatividade, é legal ouvir, porque pode ter muita coisa que vai casar do seu projeto com as coisas que a Simone faz. Depois eu falo um pouco do portal de democracia, tá? Boa tarde a todos, meu nome é Simone, eu sou da área de comunicação e trabalho diretamente com participação popular. Eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa experiência agora com essa questão da participação e de que forma a gente está tentando trabalhar para ampliar a participação do cidadão no processo legislativo. A Câmara já trabalha há algum tempo com incentivo à participação. Desde o início da década passada, algumas ações foram feitas na Casa para ampliar esse processo. A área de comunicação já trabalhava com comentários e notícias, já trabalhava com enquetes, com participações ao vivo em programas de televisão e rádio. Em 2001, foi criada uma comissão específica de legislação participativa para receber sugestões da sociedade civil organizada com relação a projetos de lei. Em 2009, surgiu a E-Democracia, que causou uma revolução na Casa, na participação, os cidadãos efetivamente trabalhando na construção de um projeto de lei, que foi um grande passo para nós aqui. E teve um engajamento, uma participação expressiva da sociedade, não só dos especialistas, mas de todas as pessoas que querem efetivamente participar do processo. Mas, depois de um tempo, a gente estava oferecendo várias ferramentas e ficou preocupado com uma coisa. A participação do cidadão nesse processo estava caindo, ano a ano, e a gente não estava compreendendo o porquê daquilo. Então, assim, não adianta criar novas ferramentas, não adianta pensar em novas ações, se essa participação efetivamente, no final, não está sendo vista ali. Então, a gente começou a observar e tentar fazer uma avaliação do que estava acontecendo nesse processo. Ou seja, qual é a posição desse cidadão? Por que o cidadão está parando de participar pelos canais oficiais da Câmara? E a gente chegou à conclusão, depois de avaliar as respostas, essas participações, etc., que ele sentiu falta de um feedback dos parlamentares. Então, se a gente analisasse, por exemplo, participações na nossa Central 0800, que até o primeiro semestre desse ano teve quase 80 mil participações, então, se a gente pega esse resultado e avalia, eles comentam assim, eu estou ligando para pedir a votação desse projeto, mas eu vou avisar que é a última vez que eu ligo, porque eu ligo sempre e não dá em nada. Ou então, eles comentam em uma matéria lá embaixo, nos comentários, né? Eu queria dizer que eu estou aqui me colocando favorável a essa matéria, mas eu não vou comentar porque eu acho que isso não vai dar em nada. Então, a gente começou a perceber que isso era recorrente. A sociedade, o cidadão, estava se manifestando e achando que efetivamente nada estava sendo feito com aquele resultado das manifestações populares. Quer dizer, por um lado, os projetos eram construídos, não é democracia, mas das manifestações, o que é feito com isso? Por outro lado, a gente notou que essa participação saía do campo oficial dos canais aqui, mas começou a pipocar nas mídias sociais lá fora. Então, são dois pontos. Não é que a participação acabou. Ela mudou o foco. Ela não está mais no canal oficial e ela está muito lá fora. Então, a gente parou para repensar esse formato de participação. Não só criar coisas novas, mas saber como viabilizar isso no dia a dia, né? E chegamos a duas conclusões. A primeira é que a gente tinha que pensar em uma maneira de fechar o diálogo efetivo dessa sociedade que quer participar, que tem uma consciência crítica, que quer estar envolvida no processo legislativo, com os parlamentares. Então, assim, não adianta ele mandar a manifestação dele, a gente fazer um relatório disso, isso ficar engavetado em algum gabinete e não dar andamento. Então, nós sentamos e falamos assim, vamos ver como viabilizar isso de fechar esse diálogo. Ou seja, a gente capta o que o cidadão está falando, o que ele está buscando, o que ele está querendo lá fora. E esse é o segundo ponto. A gente não busca só nos canais oficiais. Agora, a gente trabalha no acompanhamento de redes sociais e tenta buscar as discussões lá fora. Então, não é assim. Ah, o deputado pautou, vamos fazer uma enquete, vamos fazer um videochat sobre o tema tal, que é um tema que a gente acha que é interessante. Não, a gente busca nas redes, nas mídias sociais, o que a sociedade efetivamente está discutindo. O que eles acham importante. E a partir dessa pauta lá fora, a gente traz para a discussão aqui dentro, interage com os parlamentares, colocam eles em discussão, em conversa, enfim. E fecha esse diálogo que até então a gente achou que estava faltando um feedback para o cidadão. Então, assim, a gente tem visto, tem avaliado o resultado desse trabalho, tem sido muito positivo e, aos poucos, a gente tem mostrado para a sociedade que a coisa está mudando, que a gente quer efetivamente fazer a participação deles valer a pena aqui dentro, fazer alguma diferença aqui dentro. Então, o que a gente trabalha hoje com relação a isso? Esse relatório aqui, inclusive eu deixei uma pilha ali naquela outra mesa, se vocês quiserem depois pegar para dar uma olhada, ver o que a gente trabalha, ele é um relatório que sintetiza as participações da Central 0800 por telefone e por e-mail. A Central 0800 é a entrada em primeira instância das participações, então a gente contabiliza todos esses dados, a gente prepara um ranking dos 15 projetos mais pedidos pela sociedade. A partir desse ranking, a gente coloca elementos no projeto, inclusive a situação que ele está na casa, ou seja, se está parado em uma comissão, está escrito lá, o projeto está na comissão tal. E coloca um extrato da participação dos cidadãos, escolhe de 3 a 5 participações e coloca ali, que é para o deputado ter uma ideia do que as pessoas disseram quando ligaram e pediram a votação daquele projeto. Tem também a posição positiva ou negativa com relação ao projeto, se as pessoas são favoráveis ou contrárias à votação, ao tema do projeto. Vocês acompanham de alguma forma a interação dos deputados com esse trabalho de vocês? Sim, sim, muito. Vou te dar alguns exemplos. Às vezes, o exemplo até melhora, é mais prático, né, de se compreender como é que trabalha isso. Na terça-feira passada, a gente fez um videochat, que é um sistema integrado. Durante uma hora, o deputado é chamado, fica na bancada da redação da TV Câmara, com transmissão pela TV durante essa uma hora, e participação via 0800 ou via portal da Câmara. As pessoas entram lá na sala interativa, então, assim, a gente cerca o sistema de forma que a pessoa consiga participar, ou pela internet, ou pelo telefone, né, de alguma maneira ela consegue. Colocamos o relator do Marco Civil da internet, o Molon, falando com os cidadãos, durante uma hora. Ele entra só para responder pergunta, é específico. As pessoas, os cidadãos acionam o portal ou a TV Câmara, mandam as suas participações e são respondidas pelo deputado as dúvidas. Ele não está lá para falar em geral, né, ele está lá para responder cidadão. Então, nessa terça-feira, a gente teve recorde de participação na sala, porque o assunto é internet. Nós estávamos vinculados com a estrutura do Ministério das Comunicações dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia. Então, eles transmitiram isso também em telões para o local onde estava sendo feito o evento, né, e algumas escolas dos municípios aí do Brasil, todos participaram da discussão. E foram... ele respondeu ao vivo cerca de 30 perguntas, sendo que chegaram 151. Então, isso repercutiu depois, na sequência, repercutiu nas redes sociais e nós pegamos, porque a gente faz o acompanhamento disso também, descobrimos que páginas específicas do movimento do Marco Civil na internet estavam divulgando que ele não tinha respondido todas as perguntas, que isso era um absurdo, que não era legítimo, etc. Quer dizer, antes que isso virasse uma crise, a gente já estava trabalhando nos dados desse relatório da participação, ou seja, a gente separa todas as manifestações, os comentários e as perguntas com o respectivo e-mail e a gente encaminha para o deputado que participa disso. Aí, quando localizamos esse evento dentro das redes sociais, a gente entrou em contato com ele e falou assim, importante que o deputado responda as perguntas, porque nas redes sociais isso está sendo cobrado. Porque assim, a gente sempre faz o relatório, sempre encaminha e solicita que os deputados respondam o que não deu tempo de responder ao vivo. E eles se comprometem a fazê-lo. Aí, nesse caso específico, um grande volume, e repercutiu isso nas redes, nós fizemos esse canal, passamos a informação para ele, e eles ficaram de responder um a um das pessoas que participaram e ficaram sem resposta por conta do limite do tempo. E como que vocês fazem também para que a população tenha conhecimento dessa forma de interação? Várias maneiras. A gente utiliza muito mídias sociais com relação a isso. Inclusive, nas nossas páginas e perfis nas mídias, a gente faz um trabalho forte de relacionamento com o cidadão, porque muitas vezes as pessoas vão lá e curtem para reclamar. Então, é aquela coisa, aquele ranço que vocês sabem que já existe naturalmente com relação à instituição. Então, eles entram para reclamar. Então, no primeiro momento, quer dizer, a nossa área de participação também fez a política de uso das redes, fez o termo de uso lá, que estabelece o mínimo de respeito para não ter palavrão, essas coisas todas dentro daquele espaço. Mas a gente divulga, aí eles dentro de um comentário assim, ah, votar tal coisa que é bom, vocês não votam. Aí a gente entra na sequência e fala assim, olha, a votação desse projeto aí está prevista para a semana que vem. Participe da discussão. Ou assim, olha, a gente tem uma enquete que trata desse tema. Por que você não participa e não divulga para os seus amigos? E aí a gente consegue movimentar isso. Então, aos poucos, a gente viu que as pessoas que entravam para agredir passaram a ser quase que advogadas da marca, digamos assim, né? Passaram a defender. Nós vimos casos de pessoas que realmente eram muito agressivas, que no final já diziam assim, quando alguém criticava, dizia assim, pô, dá um tempo para as pessoas trabalharem, eles estão fazendo um trabalho bacana, entendeu? Vamos, né, dar um... Então, a gente viu que efetivamente a sociedade começa a perceber que há grupos aqui dentro interessados em abrir, em deixar tudo transparente, em aumentar a participação, em que a sociedade efetivamente trabalhe no processo legislativo, que não é só, sabe, o que eles imaginam lá fora. E assim, muitas pessoas, acho que a grande maioria, não conhece o processo, não sabe... Então, vão surgir muitas perguntas que, assim, pode acabar a resposta não sendo relacionada com o que está sendo discutido. Pode ser mais para informar sobre o processo, ou nesse seu caso de tentar abrandar um pouco e mostrar para o cara que vai ser em um outro momento. Como que vocês gerenciam essa parte da ignorância sobre o processo? Porque, como você falou, né, você vai ter que escolher também algumas perguntas para serem respondidas ao vivo. Talvez essa seja uma forma também de trabalhar com... No caso do videochat, por exemplo, que é pergunta-resposta direto, a gente procura responder todas as perguntas. Então, assim, há uma âncora, uma apresentadora da TV Câmara que está com o deputado na mesa, na bancada, e ao vivo nós encaminhamos as perguntas todas e ela faz para o deputado as perguntas e ele tem que responder. Então, assim, fica numa situação que ele não tem como escapar disso. Não é aquela coisa de, ah, há uma moderação antes, o deputado seleciona o que vai responder? Não. E a gente deixa isso muito claro para ele quando ele chega. A gente fala, olha, o senhor gostaria de participar, a situação é assim, é sensado, é ao vivo e tem que responder o que o cidadão perguntar. Então, algumas vezes o cidadão está equivocado, ouviu falar, viu uma coisa na rede, você sabe como é que funciona, né? E ele explica, ele diz, não, não é bem assim, olha só, blá, blá, blá. E a gente tem visto um feedback positivo, quer dizer, com exceção desse último, que quase virou um viral, né, por conta do não tempo, por conta da falta de tempo, está melhor? Por conta da falta de tempo em responder tudo, porque foram 151 perguntas, em uma hora impossível, né? Então, a gente pensou no plano B de entrar em contato com o gabinete e formalizar esse pedido, efetivamente que ele responda, para evitar um processo pior depois, porque aí vira uma crise, né? Então, assim, a gente já se preocupa, já prepara relatório, já manda isso mastigadinho para eles, mas, além disso, a gente ainda fechou o contato para evitar qualquer dificuldade. Com relação às ferramentas de participação, então, como eu estava dizendo para vocês, no caso das enquetes, antes a gente já trabalhava com enquetes, nessa segunda fase a gente começou a trabalhar pensando em um formato diferente. Não somos nós que definimos o tempo de permanência de uma enquete e nem é uma coisa automática. Na verdade, o cidadão define quanto tempo aquele tema é de interesse popular. O que acontece? Há duas maneiras de uma enquete ser encerrada. Ou quando a matéria é efetivamente votada pela Casa, ou quando ela fica duas semanas sem votação. Isso, para nós, sinaliza que não há mais interesse popular naquele tema. E aí, automaticamente, a enquete é encerrada. Isso evita qualquer pressão política em cima das votações. Isso evita que uma avaliação equivocada por parte dos profissionais, que possam definir tempos iguais para temas de interesse diferente, temas mais bombásticos ou não. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Eu acho que seria de interesse deles responder como que esse material, o Hackatum, vai ser incluído nesse círculo de diálogo com os deputados. Como isso vai chegar neles? Todo o material do Hackatum já está sendo divulgado nas mídias sociais. Eu não sei se vocês acompanharam, mas todo o processo já está nas redes. A gente está divulgando não só nos veículos de comunicação na Casa, da TV Câmara, Rádio Câmara, do Jornal e da Agência de Notícias. Nós temos boletins eletrônicos desses veículos, sendo que só o boletim da Agência Câmara tem 70 mil pessoas inscritas, que recebem todo dia essas informações principais e estão acompanhando o evento aqui. e fora as transmissões todas que serão feitas pela TV Câmara. Os resultados disso, é claro, também serão divulgados por todas essas mídias. Mas eu digo assim, os aplicativos que vão ser feitos vão ser disponibilizados no site da Câmara. E depois os deputados vão ter acesso a isso, vão acompanhar, vocês vão mandar relatórios das participações que ocorrerem por meio desses novos aplicativos? Não tenha dúvida. Quer dizer, a preocupação é a seguinte, com essa mudança de visão, a gente espera, a partir de agora, qualquer ferramenta, qualquer ação que seja estartada dentro da Câmara, a gente passe a acompanhar isso e entregar essas participações efetivamente para o deputado. E não é só entregar para o deputado, gente. É entregar, ter um feedback desse deputado e entregar isso para a sociedade. Esse diálogo tem que ser fechado. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente tem um assunto que é importante votado na casa, nós temos um mailing específico de pessoas que participaram ativamente ou mandando e-mail ou na central de telefonia falando daquele tema. Ou mesmo um videochat desse, por exemplo. Eu tenho um mailing de pessoas que participaram de um tema específico. Esse tema é votado. Nós mandamos um e-mail para essas pessoas da lista informando, olha, amanhã vai ter a votação do projeto que você participou da discussão. como identificamos que você é uma pessoa que gostou desse tema, participou desse tema. Então, a gente está convidando você a acompanhar essa votação. Você poderia falar quais são os canais de participação? Quais são os perfis no Facebook, Twitter, que a gente pode seguir para acompanhar também? Vou falar um pouco rapidinho sobre isso e depois eu passo informações mais detalhadas para vocês. Então, assim, a gente tem, entre os mais antigos, a central 0800, de telefonia, que recebe toda a participação base que entra da sociedade. A área de comunicação é responsável pela parte de manifestações dentro do fluxo de informação da casa. Então, nós somos responsáveis por trabalhar todos esses dados, fazer isso efetivamente virar informação. A gente trabalha com as enquetes, com os videochats. Atualmente, nós estamos testando um esquema de trabalho integrado entre enquetes e videochats. A gente lança o primeiro, sente um termômetro de como está a aceitação popular. No caso das pessoas aproveitarem a enquete, na própria enquete, ela pode embaixo colocar comentários, tanto na matéria das enquetes, como na própria ferramenta de enquete. Então, todos esses comentários são unificados, trabalhados acima disso. A gente pode identificar se há um fluxo muito grande de dúvidas. E aí, a gente abre uma semana, na semana seguinte ou na outra, a gente abre um videochat com o relator para esclarecer essas dúvidas. Aí, convida todo mundo que participou para participar do videochat e para tirar as dúvidas nessa outra ferramenta. Com relação a isso, posso dar um exemplo para vocês do que a gente tenta se antecipar com relação ao interesse popular. Há duas semanas, mais ou menos duas semanas, a gente lançou uma enquete falando sobre maus-tratos dos animais, que era um tema que estava aparecendo com muita força nas mídias sociais. A gente identificou isso e, como temos projetos aqui que tratam desse tema, a gente lançou uma enquete sobre isso. A enquete, rapidamente, a divulgação dessa enquete nas nossas mídias, teve um efeito viral. E teve repercussão, inclusive, com pessoas ligadas à causa, como a Luísa Mel, de São Paulo, não sei se vocês conhecem. Enfim, já teve alguma enquete nossa da Lei da Palmada. A Xuxa já recomendou, inclusive, no programa dela, para as pessoas votarem. Então, a gente consegue, às vezes, sem nem esperar, o apoio de pessoas muito influentes nessas áreas e que conseguem causar um efeito viral interessante e fazer o cidadão conhecer que existe o serviço, não só para ele ligar e se posicionar pelo telefone, mas também ir lá e votar. Então, abrimos essa enquete, teve uma votação muito expressiva. Na sequência, a gente viu que havia muitas dúvidas da sociedade com relação a essas leis de maus-tratos. Trouxemos o deputado, o relator da matéria que trata disso, que é Ricardo Trípoli, para a bancada da TV Câmara, para falar sobre esse tema. Então, muitas pessoas participaram da discussão. Isso foi na terça-feira, não da semana passada, a outra. O deputado ficou uma hora discutindo esse tema com as pessoas. Inclusive, nessa discussão, se falou da questão de São Roque, quem está acompanhando, da invasão, se falou disso e perguntou para o deputado qual era a opinião dele, o que ele estava achando daquilo. Na época, manifestantes estavam na porta do Instituto. Isso foi na terça. Na quinta-feira, houve a invasão do Instituto e o assunto estourou na mídia. Então, assim, quando o assunto estourou na mídia, nós já tínhamos uma enquete pegando fogo aqui dentro da casa, nós já tínhamos feito um videochat com o relator da matéria e nós já estávamos separando todo esse material de participação e encaminhando para os deputados ligados a isso. Então, assim, a gente não necessariamente pauta. A gente busca nas mídias sociais os grandes temas, traz e quando esses temas estouram, a gente já está participando ativamente do processo. Oi, meu nome é Leonardo. Eu sou analista de controle social e como eu trabalho muito na área de controle social e cidadão comum, povão, povão em si, queria sugerir, assim, partindo de vocês, quando a gente fizer um outro evento desse tipo, como a gente vê com projetos prontos hoje, é bem mais simples para a gente trabalhar. Mas, tipo assim, a gente fazer uma espécie de hackathon com a população comum, pessoas da área de controle social, solicitando para a gente as ferramentas. Porque quem está lá na ponta é quem realmente vai precisar do que a gente está fazendo. A gente tem uma linguagem que a gente usa que é muito específica para o nosso mundo, que, às vezes, a pessoa comum não consegue pegar do jeito que deveria ser. Então, eu queria sugerir que vocês, num próximo momento, no outro, fazer um hackathon, ou um desarrolo, como a área do desarrolo seria mais legal, nesse meio de... A pessoa comum vem aqui, os controles sociais vêm aqui e sugerem para a gente, poxa, eu queria um site que me informasse sobre acessibilidade e necessidades especiais. Então, a gente juntaria um grupo, entendeu? Que cuidaria disso e fazia a ferramenta. Então, assim, seria uma sugestão de um processo mais... E até porque seria mais equilibrado a disputa entre a gente, assim, porque o desafio seria na hora, instantânea. Então, seria um desafio novo, totalmente independente, e do povo, a gente fazendo diretamente para ele, não para o nosso mundo. Eu acho que você está certíssimo, e é por isso que a gente, da participação popular, conta muito com o apoio de vocês. Porque a gente precisa ter ideia de... Sabe, a gente está vendo que isso está dando resultado, mas a gente precisa ter novas ideias, precisa trazer novos elementos. Esse, por exemplo, foi aberta uma sala interativa no É Democracia, para as pessoas sugerirem temas, o que elas mais teriam interesse, etc. Mas a gente poderia ter feito essa abertura da participação pelo telefone. Poderia ter anunciado e feito pelo telefone, quer dizer, realmente ampliar o número de pessoas com acesso a essa informação do Hackathon. Perfeito. Achei ótima a sugestão. Essa pergunta aí é muito boa. E aí vale aqui alguns comentários. Nós temos aqui hoje, vocês devem estar percebendo, vários canais de participação. Além dos canais das mídias sociais, da TV Câmara, da Rádio Câmara, do 0800, que é um canal mais acessível, quer dizer, uma pessoa analfabeta pode ligar a cobrar para a Câmara e poder falar o que ela pensa. Nós temos o Portal de Democracia, que aí é uma possibilidade, então, das pessoas participarem na elaboração do projeto mesmo. De forma contínua, durante um tempo, durante um prazo. O nosso desafio aqui hoje, como é que é o seu nome? Leonardo, o nosso desafio aqui hoje na Câmara é integrar esses canais todos. E eu e Simone estamos fazendo um esforço nesse sentido, para que, por exemplo, os conteúdos do 0800 sejam conectados com as participações na democracia e com outras participações nos bate-papos, nos videochats, etc. E nós tenhamos aí, então, uma plataforma de participação onde os diversos públicos, com as suas diversas interfaces, possam falar com a Câmara de diversas formas. No momento, hoje, um processo que a gente tem que passar aqui interno é de integrar esses canais e criar uma inteligência, uma governança da participação na casa. Então, como eu disse aqui, e usei até uma palavra forte, que o nosso problema hoje é excesso de canais, obviamente que, quanto mais melhor, mas que nós temos esse desafio de integrar esses canais e fazer com que o cidadão, lá, analfabeto, ou que não queira falar pela internet o que ele pensa e use o 0800, também se conecte com o cidadão mais letrado e que utiliza as redes sociais e utiliza os postos nos fóruns da democracia. E que tudo isso, quer dizer, esse é o primeiro desafio. O desafio dois, e a Simone é muito preocupada com isso, e nós todos aqui, é de que os deputados recebam isso. e de que os deputados recebam isso, inclusive, de forma analógica. Porque, vou falar uma coisa aqui para vocês, a média etária dos deputados da Câmara, hoje, nessa atual mandato, é de 47 anos. é claro que exige um problema geracional. É claro que tem deputados, com o maior esforço que façam, não entendem muito bem o que é redes sociais e não conseguem acompanhar isso muito bem. Então, tem várias discussões que estão rolando por aí e não chegam os deputados. E não adianta você forçar um parlamentar, que é um pouco mais antigo e tal, para ele sentar e acompanhar isso, porque isso é muito difícil para eles. É outra geração. Por isso que há o esforço, e a Simone tem trabalhado muito nisso, de imprimir relatórios simplificados, com infográficos, muito simplesinhos, porque, pelo menos, os deputados vão poder conhecer uma síntese, um extrato da participação. Uma outra questão que é importante também é o seguinte, as participações geram algum impacto na agenda legislativa? Gera algum impacto real no processo legislativo? Isso depende muito da forma como é construído o processo participativo. Então, não é democracia? Como é que a gente começa uma discussão? A gente não faz uma discussão em cima de um projeto de lei. A gente faz uma discussão em cima de um determinado assunto. quando um determinado relator de uma matéria, e o que é o relator? Relator é o deputado que vai escrever o texto. Então, ele é uma pessoa importante, que ele vai influenciar muita gente. Então, as discussões da democracia começam quando esse relator pede uma discussão. Então, nós temos com isso o comprometimento de um político que vai ser decisivo na tomada de decisão, na transferência dos inputs do cidadão no texto final. Então, quando nós temos um relator como o do deputado Alessandro Molon, que abriu a discussão para a sociedade sobre o marco civil, e as pessoas puderam apresentar, então, sugestões em texto artigo por artigo, ele no seu relatório, está no relatório oficial da Câmara, e vai ficar a vida inteira registrado, que, por exemplo, o colega Marcelo Saldanha, que estava aqui, pelo portal e a democracia, apresentou uma sugestão e a sugestão gerou valor e deu a seguinte ideia para um artigo do projeto do marco civil. Então, tem lá dizendo quem são as pessoas e quais os canais que elas utilizaram para construir esse texto. Eu acho que nós temos que encontrar formas similares a essa, e nem todos os deputados fazem isso, de fazer com que a sociedade, então, possa realmente gerar impacto no processo legislativo. No entanto, nós temos ainda um problema muito grande que muitos deputados ainda não entendem a importância disso, não sabem utilizar essas ferramentas, tem o problema geracional, tem o problema de compreensão de que isso fortalece o mandato e não substituir o mandato. quer dizer, tem deputados aí, gente, que tem medo da participação e da transparência, isso é compreensível até certo ponto, por achar que isso é o começo do fim dos seus empregos, que é o começo, algum ali já disse que seria até bom, e que, por isso, resistem a esse movimento. Mas, pelo menos no momento que nós estamos hoje, os instrumentos de participação podem gerar uma representação mais transparente, mais interativa. O que nós podemos fazer hoje é ter deputados que sejam mais interativos, que respondem mais diretamente à população, que prestam contas diretamente, que possam ser canais contínuos de interlocução com a sociedade. Se nós vamos ter um dia um sistema de democracia direta, acho que ainda temos muito trabalho por fazer. Mas, Cristiano, deixa eu só interromper aqui com uma pergunta. Você acha que com essa experiência que a gente tem, Cristiano e Simone, dá para a gente começar a quebrar aquele, aquela ideia de senso comum de que a gente brasileiro não está nem para a política, a gente não gosta disso, não tem ninguém interessado, deixa os deputados lá fazendo o que eles quiserem, que é melhor assim? A gente vê isso com muita clareza, mudança, essa consciência crítica nas mídias sociais, aquilo que eu estava explicando para eles, né? A participação muda, eles entram no primeiro momento, a grande maioria para brigar, para reclamar, tem um post sobre um determinado assunto e eles comentam sobre um outro assunto, realmente a preocupação é atirar a pedra. Quando a gente explica, quando a gente orienta, quando a gente encaminha a pessoa para ela receber a informação que ela deseja, né? E ela passa a compreender o que está acontecendo com relação àquele tema que ela tem interesse, aí a gente cria relacionamento, né? E ela passa a trabalhar conosco em parceria, a gente chama dessa forma, porque eu vejo muitas pessoas compartilhando temas em seus perfis que eram pessoas que antes atiravam pedra na gente. Então, isso para mim é uma resposta muito clara e a gente sabe da importância das mídias sociais, a gente sabe a velocidade com que a coisa acontece e principalmente aqui no Brasil, né? A atenção que se dá a uma ferramenta como o Facebook, então, fica muito clara a construção dessa cidadania, digamos assim, as pessoas querem participar, querem ser... Nós fizemos uma pesquisa, uma sondagem de opinião no início do ano, falando sobre isso, as pessoas se manifestando e nós trabalhamos com isso, também com toda a parte de pesquisas de opinião, para justamente saber o que a população também está querendo lá fora. E eles falaram sobre isso, da importância da participação no processo legislativo e pedimos para eles também listarem quais são os temas de maior importância na opinião deles, para a sociedade, né? E o tema saúde ficou em primeiro lugar. Quer dizer, todos esses dados depois foram divulgados para os deputados, né? Eles pedindo que fossem votados mais projetos vinculados à área de saúde, que na avaliação deles era uma área que estava sendo... Mas essa população que participa, é só uma parte menor da população, essa que já está acostumada a ser ativa nas redes sociais, que conhece esse mecanismo, ou dá para dizer que tem uma participação maior, mais dissipada da população? A gente vai pegando por amostragens, né? Então, a gente tem o grupo que gosta de trabalhar com o telefone, que gosta de ligar, usar o telefone. Nós temos as pessoas que não usam o telefone, que preferem participar pelas mídias sociais, a gente trabalha esse segmento. A gente tem as pessoas que mandam e-mail, muita gente mandando e-mail, quer dizer, as pessoas escolhem o tipo de participação que elas querem. Não tem carta? Recebemos carta. Nós recebemos cartas já de pessoas pedindo para a gente interceder junto ao presidente para pedir votação de algum projeto. A gente até costuma brincar lá no grupo, dizer que nós somos conhecidos como os lobistas do povo, né? Quando chega a participação popular, o povo diz, ah, lá vem os lobistas do povo. Porque, assim, há uma preocupação grande realmente que esses projetos que estão sendo pedidos pela sociedade, que eles cheguem na pauta do plenário. E a gente pode ter um exemplo muito bacana disso a partir dos próximos dias. Porque há nove anos, o projeto que lidera o ranking da participação é um projeto que trata, ele acaba com o pagamento da assinatura básica de telefone. Há nove anos que é o líder do ranking. E, no final do ano passado, um deputado comprou, a gente foi lá, levou o relatório, ele comprou essa causa, foi para o plenário. Vários deputados entraram com requerimento de urgência para a votação da matéria. A matéria chegou a ser discutida em dezembro, em pauta, em plenário. E o governo mandou, na época, um ministro das comunicações aqui na casa para negociar com esse deputado que estava liderando esse processo, pedindo para ele esperar alguns meses, porque o governo ainda precisava de um tempo para saber como resolver essa questão da falta desses recursos. Agora, finalmente, o grupo que trabalha do marco da telefonia está apresentando o relatório deles, final, e o item número um do relatório é o fim do pagamento dessa taxa básica de telefonia. Na terça-feira que vem, a gente vai estar transmitindo pelo portal e pela TV Câmara o relator desse grupo de trabalho falando sobre essa proposta e outras tantas que vão ser votadas agora em seguida pelo plenário. E essa questão aí traz uma discussão muito importante que é o seguinte, se nós queremos ter um parlamento mais participativo, que receba participação de vários canais, do 0800, do portal de democracia, de bate-papos, por carta, antes nós tínhamos um projeto aqui de carta-resposta, as pessoas podiam mandar uma carta gratuita para a Câmara, paga pela Câmara, dando suas ideias, apresentando sugestões e um projeto que foi extinto. Por quê? Porque tem um custo. Então tem um novo custo aí que é o custo de criar um parlamento mais participativo, que significa que tem que ter gente trabalhando com isso, tem que ter gente trabalhando com redes sociais, tem que ter investimento nisso. Nós precisamos ter aí várias pessoas espalhadas pela Câmara, por exemplo, para ouvir os vários coletivos da sociedade brasileira. Nós temos aí 400, 500 temas de políticas públicas. Como é que esses temas todos discutidos por milhares de grupos no Brasil vão poder falar e conversar com os 513 deputados? Tem que ter uma estrutura para fazer isso, porque cada pessoa pensa diferente. Se tem 50 mil, 60 mil inputs lá no 0800, tem que fazer o trabalho, aí a Simone faz todo um trabalho de mineração disso, de transformação desses conteúdos todos. E, pelo menos, numa síntese, porque como é que os deputados vão ler 40 mil inputs? Como é que eles vão ler 30 mil inputs por escrito, orais, de várias formas, em papel, outros não digitais? Quer dizer, tem um novo custo aí que toda instituição pública agora tem que pagar e significa o seguinte, dispor de recursos humanos, falando bem pragmáticamente, dispor de recursos humanos para trabalhar com isso. Não adianta que meia dúzia não vão resolver. Temos que ter aí gente trabalhando, sair um pouco da burocracia e trabalhar com essas coisas. Por que que nós não temos mais dados abertos? Não temos mais dados de forma geral, inclusive, mais abertos? porque tem todo um trabalho técnico que precisa ser feito de lapidação das bases, etc. Só as bases de informação de deputados, tem mais de 40 bases com informação de deputados na Câmara. Tem que integrar essas bases, tem um trabalho enorme para ser feito. Então, significa o quê? Tem que botar gente para trabalhar com transparência e participação. No momento, as prioridades oscilam muito em colocar, investir esforços para isso ou não. Isso é essencial nesse processo de deixar realmente as coisas de participação funcionando bem. E eu acho que é interessante a gente apresentar aqui também o trabalho que é feito no Cefor de Educação para a Cidadania, porque muita gente aqui perguntou sobre... O Cefor é o centro de formação que é voltado tanto para os servidores da Câmara quanto para a sociedade. Então, você tem a oportunidade de capacitar os servidores da Casa e tem a oportunidade de capacitar a população. e o Cefor tem muitas iniciativas de educação para a democracia com vários grupos sociais, com escolas, com universitários, com professores. E a gente traz essas pessoas aqui para dialogar sobre o que é essa cidadania que a gente está querendo, o que é a Câmara dos Deputados, a instituição Câmara dos Deputados, como funciona o processo legislativo, leva isso para fora da Câmara também para aumentar cada vez mais essa consciência política, a informação sobre o que é o processo legislativo, como que eu participo dele, tudo isso. Vamos continuar aqui a conversa, então, falando um pouco mais do e-democracia. Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu queria perguntar para a Simone, você falou que agora vocês estão fazendo um trabalho mais próximo das redes sociais, como forma de comunicação. a gente sabe que muitos parlamentares já possuem perfis nas redes, no Facebook tem vários. De alguma forma eles estão interagindo com o conteúdo de vocês? Por exemplo, eles têm a fanpage deles lá, será que eles estão compartilhando o conteúdo de vocês? Tem algum tipo de interação ou eles estão produzindo coisas separadas? Meu nome é Daniele. O trabalho nessas redes é separado. Então, assim, o trabalho nas páginas e perfis institucionais é feito por nós, os servidores da casa e o trabalho nas redes e perfis deles é feito pela equipe e assessoria deles. Mas você acha que eles estão tentando colaborar de alguma forma com vocês? Sim, sim. E te dou um exemplo. Esse exemplo que eu citei antes dos maus-tratos ao animais, que o Tripoli participou, a gente colocava peças, trabalhava peças, porque a gente para e pensa, porque mídias sociais ainda há muita experimentação, ninguém tem um roteiro pronto do que funciona ou não, tem coisas que a gente já estabeleceu pela prática. Então, imagens funcionam muito melhor do que só texto, essas coisas que você sabe. Então, a gente trabalhou várias peças, tem que ter aquela preocupação de ser imparcial, e para a divulgação tanto da enquete quanto do videochat depois. O deputado repercutiu todas essas peças nos perfis dele e conseguiu um efeito viral violento, violento. Eu tive há pouco com um assessor dele que passou por mim e ele só disse assim, Simone, o deputado comentou que ficou impressionado porque ele entrou na parte administrativa do Facebook e ele nunca tinha visto números como aqueles. Então, é claro, é assim, é o público dele, porque ele trabalha com esse público, dos eleitores que cuidam desse tema, aliado a uma maneira de oferecer melhor aquela peça, entendeu? Então, a gente casa um trabalho no caso de divulgação, de participação e consegue efeitos bem interessantes com todos os deputados que são ligados a mídias sociais, mas é aquilo que o Cristiano falou, nem todos, né? Então, a gente tem, por caso desses que não tem essa preocupação com mídias sociais, a gente distribui um relatório semelhante a esse, a gente tem vários relatórios, esse, a gente dá uma síntese bem simples para os deputados, ele também vai para os diretores da casa, as pessoas responsáveis na hora de pautar as coisas, também é colocado nas mídias sociais para a população ter ideia todo mês do que está bombando dentro da Câmara com relação à participação. Aí aqui, nesse relatório, por exemplo, você pega um ranking de participação por telefone, um ranking um ranking de enquetes, as mídias sociais, os postos de maior repercussão dentro de mídias sociais, as matérias que foram mais comentadas dentro dos veículos da área de comunicação. Aí a gente tem um específico também que trabalha cada um dos perfis e temos um outro que trabalha a questão de audiência, tanto a audiência de TV quanto a audiência do portal com o Google Analytics. Aí a gente vê, por exemplo, as matérias que são mais buscadas dentro do portal, a gente parte do princípio que são temas que mais interessam à população. Então isso ganha um ponto. Então a gente vai selecionando em formatos diferentes como a população está participando. E quando a gente pega esse relatório e sintetiza isso, a gente vê que, de repente, o tema mais pedido, mais votado em enquetes é o segundo mais pedido no 0800, que é a terceira matéria mais comentada. E aí, nesses casos, a gente fala, tal, como podemos agir para trabalhar melhor esse tema dentro da casa. Então, vamos chamar esse deputado para participar de uma discussão ou vamos interagir, encaminhar isso para as outras áreas da casa e fazer coisas diferentes. A gente tem trabalhado muito também com participação em comissões gerais, numa integração muito bacana com a democracia. Então, antigamente, comissão geral, a casa abre e chama convidados para discutir um tema em plenário. A casa para as votações para discutir um tema. Agora, a gente tem feito assim. A gente divulga isso com antecedência para a sociedade saber, porque são temas polêmicos, temas realmente de interesse público. Abre um espaço interativo no E-Democracia para as pessoas mandarem. Abre também a possibilidade de participar via central 0800. Essas participações todas vão chegando. A gente trabalha isso e coloca um lettering na TV, aquele na parte de baixo. Fulana, Estado, tal, deputado, coloca pergunta, coloca comentário. Depois, a gente recebe o feedback dessas pessoas que falam, caramba, eu vi a minha pergunta lá na TV, isso é legal. Eles estão vendo que está tendo um feedback. O segundo passo foi o seguinte, no segundo momento disseram assim, tá, legal. Uma pessoa perguntou, mas o deputado vai responder? O deputado tem que responder. Então, a gente saiu, não dá para parar a comissão geral no meio das discussões para o deputado responder ao vivo para a pessoa. Como viabilizar isso? Aí, brainstorm, não, vamos catar esses deputados na casa que tratem do tema, vamos gravar, filmar esse deputado respondendo e vamos botar isso nas mídias sociais e vamos colocar isso nas matérias depois dos veículos quando falaram da comissão, o resultado disso. Aí, foi um outro produto que começou a nascer que alguns deputados entram e falam assim, dona Maria, a senhora perguntou desse caso da terceirização, esse caso funciona assim e tem tido uma repercussão muito positiva porque aquela coisa de pessoa a pessoa, eles se sentem muito prestigiados. Só que a gente sabe que a resposta para um, na verdade, está atendendo a dúvida de várias pessoas. não é uma coisa só entre eles ali, na verdade, se estende bem mais do que isso. A outra coisa que eu queria perguntar, o Cristiano falou que agora a internet, essas mídias sociais estão demandando coisas novas, então precisa de braço para fazer. Agora não adianta colocar seis pessoas para fazer, tem que ter uma equipe, fiscalizar tudo. É uma demanda nova. Exige alguma tendência em outros países dos próprios parlamentares alimentarem o conteúdo, porque é muita coisa. Aqui na Câmara já tem algum tipo de discussão dessa forma, por exemplo, o cadastro dos votos do político, ele próprio fazer, por exemplo, ele acabou de sair de uma comissão em vez de ter alguém que vai pegar e vai registrar aquilo, ele mesmo tem um canal onde ele, olha, acabei de participar de uma comissão tal e eu votei a favor e aqui está uma breve justificativa do porquê que eu votei a favor. Tem alguma discussão sobre implantar esse tipo de coisa assim? Eu sei que é uma coisa muito difícil de exigir, como o Cristiano falou, mas é uma tendência mundial, né? A Câmara já está à frente em várias coisas, poderia pensar em alguma coisa desse tipo? É, o que você está propondo aí, Danieli, cai muito na agenda de mandato aberto, uma ideia que nós temos construído aí, inclusive com Transparência Hacker, do deputado ser ele mesmo, além da própria instituição, postar e disponibilizar esses dados em formato aberto, ele mesmo ir divulgando e interagindo com a sociedade o que ele está fazendo. Isso pode ser feito e alguns deputados fazem muito isso, o próprio deputado Paulo Pimenta faz isso, a equipe dele ajuda, tem outros deputados, o deputado Jean Willi, muitos outros, Manuela, que fazem isso dessa forma, né? A gente gostaria que isso fosse um padrão daqui para frente, né? Esperamos que a sociedade exija isso dos próximos candidatos aí da eleição do ano que vem. Gente, o nosso tempo está estourado. Tem algum mais comentário? Quem quiser conversar mais sobre participação, tanto eu como a Simone ou a da equipe dele, a Eugênia, por exemplo, vai estar aqui também, nesses dias. Quem quiser conversar mais a fundo, só falar comigo, a gente articula aqui dentro da casa quem são as pessoas que podem ajudar. Mas eu queria agradecer a Simone e a Verônica por ter ajudado aí nessa discussão do processo participativo aqui na casa. Lembrando que o que nós temos que pensar agora é o que? No modelo de termos a Câmara criar uma plataforma e permitir que outras ferramentas e outros grupos como o Vota na Web e muitos outros coletivos e outras pessoas que queiram fazer ferramentas de interatividade e participação ou mesmo ajudar na compilação e no monitoramento de redes sociais para o processo legislativo possam fazer uma plataforma mais colaborativa, né? É um pouco sobre isso que a gente tem que ainda conversar aqui na casa e fora dela. Muito obrigado então pela atenção de vocês. E eu queria já aproveitar então o embalo e chamar aqui o nosso diretor de TI e agradecer a Simone e a Verônica mais uma vez o doutor Luiz Antônio da Eira que está voltando ele esteve de manhã está voltando aqui e quem quiser agora pedir mais coisas ou fazer mais comentários aproveita o homem ele está com uma cara muito boa está bem disposto é a pessoa de visão realmente brincadeiras à parte é um dos advogados aqui da casa como gestor da questão da transparência no seu nível máximo então convido o Luiz aí se quiser emitir algumas palavras iniciais e depois nós estamos aí abertos para ter essa conversa aí está a última conversa de hoje para a gente fechar com chave de ouro obrigado Luiz mais uma vez obrigado Cristiano bom boa tarde a todos novamente nosso papo agora é um pouquinho sobre TI viu gente então aqui eu estou como TI mesmo eu vou eu na verdade é um bate-papo né eu vou dar assim uma pincelada muito rápida sobre TI na Câmara para que vocês tenham ideia assim dos nossos números das nossas das nossas estruturas e tal e depois a ideia é abrir para que vocês possam então fazer as perguntas que quiserem aquilo que a gente possa bater um papo abrir outros canais e trocar algumas experiências tá bom bom TI na Câmara gente tem alguém aqui que tem ideia do tamanho da Câmara vocês tem ideia de como é que é nosso tamanho aqui não fazem ideia não vocês olham de fora da Câmara vocês só veem aquele negócio assim né aquele prato assim assim e assim tá não assim é do lado de lá do Senado nosso é aquele assim tá olha só gente a gente tem aqui por dia na Câmara só que no nosso ambiente interno tem dia que a gente tem 40 mil pessoas tá a média nossa normal aí dia normal de trabalho 25 mil pessoas dentro dos pédios da Câmara dos Deputados então os nossos números são um pouco grandes né a gente tem hoje para vocês terem uma ideia a gente tem grandes números assim grandes né a gente tem 150 profissionais de TI na Câmara concursados analistas de TI concurso público difícil e temos mais 200 colaboradores contratados terceirizados tá então esse é o nosso nosso time tá mas para cuidar de 40 mil pessoas não é tanta gente assim né a gente tem em termos de infraestrutura a gente tem uma rede com 8200 8200 estações de trabalho fixas a gente tem dois data centers com quase 400 servidores em rack a gente tem quase 500 APs da nossa rede de Wi-Fi aí espalhado pelos prédios todos então é uma estrutura grande tá o centro ele está organizado em três tem área central lá o gabinete assessoria e tal e tem três grandes áreas embaixo aqui tem uma área que cuida da info que é mais ou menos isso aqui esses números que eu passei para vocês tem uma área que cuida dos nossos clientes então ali está a parte de desenvolvimento está a parte de relacionamento está isso e tem uma parte de gestão que a gente se preocupa muito em colocar para dentro da câmara melhores práticas COBE TIAIT todas as coisas de forma a garantir que os processos na câmara sejam sejam bem feitos tá então é isso aí que a gente se estrutura dessa forma a história da câmara é uma história curiosa a estrutura de informática formal da câmara o centro de informática ele tem 15 anos a câmara tem quase 200 mas a gente tem 15 anos então se a gente voltar a bobina para trás há 15 anos não tinha nada disso que eu falei para vocês não tinha uma rede com 8.200 estações não tinha os dois data centers não tinha rede wi-fi não tinha sítio não tinha nada a gente usava os serviços do Prodazen aqui do lado do Senado e a gente usava a terminal de Benfame era assim que a gente funcionava por isso tudo a estrutura da câmara é uma estrutura nova a gente nunca teve problema de Benfame a gente nunca teve Benfame aqui é mais fácil a gente por isso pôde construir uma arquitetura muito mais próxima do cliente a gente pôde fazer e vocês veem aí nossos aplicativos as nossas coisas são todas muito plataforma baixa direto dentro do cliente e pronto a câmara talvez seja o órgão do setor público que mais utiliza software livre é a câmara mas assim aqui sendo bem sincero com vocês tem coisa que eu não utilizo software livre tem muita coisa que eu não utilizo software livre eu utilizo naquilo que eu posso usar a gente tem todo o nosso portal eplone a gente tem uma série de aplicativos eu posso dizer com certeza que a gente tem mais de 100 ou 200 aplicativos em software livre na câmara instalados hoje o que é um número bom uma casa aqui e a gente com isso a gente associa primeiro uma possibilidade de ser mais rápido que o processo de contratação na administração pública ninguém merece gente é um processo longo trabalhoso custoso né e a gente precisa fazer as coisas acontecerem na velocidade que a gente máxima que a gente puder então essa é uma solução interessante naquilo que a gente pode a gente usa tá temos aplicativos de empresas corporativas multinacionais temos temos usamos alguma coisa em nuvem vocês quiserem saber não não usamos nada em nuvem pública tá por que que a gente não usa nuvem pública a gente não usa nuvem pública primeiro porque existe uma cultura na casa uma cultura dos parlamentares e tal e a gente hoje tem a condição de desenvolver as coisas dentro de casa então nosso correio é todo indoor nossas aplicações são todas aqui nossos dados residem aqui a gente tem um histórico gigante tá então a gente continua fazendo assim então agora construindo uma nuvem pública não uma nuvem privada nossa para ambiente de colaboração esse tipo de coisa tá não então a NSA aqui ela não se deu bem não tá ela aqui ela não se deu bem apesar de que a gente tem as nossas limitações então eu não posso dizer para o parlamentar ou para o servidor não usar o Gmail então ele usa então usou o Gmail né começa a sua mensagem dizendo oi Obama tudo legal e tal né e aí vai para frente tá mas então a NSA aqui dentro não teve essa participação porque a gente usa muito coisa em house mesmo tá bom bom vocês querem agora vou deixar aberto tá vocês perguntarem o que vocês quiserem nossa área de negócio é bom que vocês saibam tá Rodolfo Rodolfo vem cá vou apresentar esse cara aqui para vocês a gente dividiu a nossa área de negócio em quatro áreas tá o Rodolfo tá aqui ó é o nosso gerente da área de comunicação social e relacionamento com a sociedade por isso que eu estou apresentando ele para vocês tá então todos os nossos aplicativos tudo que se relaciona com a sociedade é com o Rodolfo tá então ele é o cara que vocês podem contatar aí falar e dizer ó tá faltando isso tô precisando daquilo e tal é com ele tá bom tá a ideia é que a gente possa ter um papo mesmo tá só na manhã de hoje aqui eu vi uma série de coisas que vocês precisam e que às vezes a gente tem uma visão que não alcançou isso entendeu então é importante que haja esse canal que a gente possa azeitar algumas coisas né tava falando com um de vocês acho que foi contigo né é por exemplo ele tava falando olha dados de notas de de daquelas cotas dos parlamentares né a gente cadastra hoje a gente consegue botar até o a imagem da nota fiscal a gente aposenta e tal mas ele tava falando pô ó tava precisando de uma informação de município e estado que se aposentam só o CNPJ que pra gente na nossa visão aqui a gente precisa cadastrar o parlamentar aqui botou aquela nota e alguns dados pra gente poder pagar deixar a coisa transparente ó pagamos em relação a esse serviço assim e tal mas ele falava o seguinte poxa mas se eu sou um cidadão tô na minha cidade eu queria saber o que que foi comprado aqui com essa com essa cota é uma visão de cidadão e tá correto entendeu e a gente aqui não tava ainda alcançando isso então é muito usando o exemplo aqui é um exemplo simples mas mostra que as vezes a gente não consegue alcançar a visão completa né então é importante que haja esse esse bate bola né pra que a gente possa ir aperfeiçoando e melhorando tá a ideia é essa tá gente falei com vocês espero que tenham tido muitas sugestões aí pra o dados abertos dois eu acho importante tá quero fazer um projeto pesado tá dependo mais das entradas de vocês o que vocês colocarem lá pô a gente vai batalhar pra que isso possa acontecer pois não deixa eu pegar um microfone aí pra você vem cá tchau tchau vem cá ó deixa eu apresentar aqui esse aqui é o nosso cara da infraestrutura tá se a rede aí não tiver boa pode reclamar viu galera tá esse é o cara da infraestrutura não massa tá tranquilo vamos lá tem jeito desses dias aí a gente dá um pulo lá pra conhecer em logo vocês claro pô eu acho que ia ser massa aí eu já levo meu pendrive você já descarrega a base de dados tranquilo tudo resolvido olha só vocês quiserem conhecer os nossos ambientes como é que a gente tá distribuído aqui não tem problema nenhum tá a gente na verdade tem um terceiro a gente tem dois data centers um fica naquele paio de amarelo lá no subsolo é o data center principal o segundo ele não fica aqui ele fica atrás dos ministérios das anóis quer dizer mais ou menos uns dois quilômetros daqui pra lá é não mas é menos eu tô interessado menos nos computadores eu sei como eles parece é mais de ver as pessoas que toda hora eu mando e-mail eu pessoal do radar reclamando dos dados e aí é bom você saber quem é a pessoa que tá respondendo e resolvendo tá bom então vou pedir pro Rodolfo combinar com vocês tá Rodolfo a gente dá uma circulada principalmente na área que cuida de informação dos dados tá bom tá que aí vocês já batem um papo já criam esse relacionamento aí com a turma eu acho legal tá bom vamos marcar isso eu vou pedir pro Cristiano depois ver aí um espaçozinho na agenda tá bom tá Cristiano vamos armar um espaçozinho talvez na quinta-feira e tal pra dar uma circulada e conhecer a turma lá dos dados tá lá do Senim né do Senim isso mais alguma pergunta aí alguém pedido é um outro pedido também eu vi na API a relação da lista dos deputados ela não tem o filtro de legislatura então por exemplo se a gente puder implementar isso lá pra gente poder conseguir fazer o histórico eu acho que tem se eu for no deputado específico eu consigo listar todo mundo mas se eu não tem por exemplo a legislatura 53 que é a anterior quem são os deputados porque às vezes a consulta que eu faço é menos custosa pegar só a lista de nomes ou usar disso dos deputados pela legislatura do que refazer item por item eu vou dar uma olhadinha porque eu fiz uma pesquisa dessa tem poucos dias e lá na busca avançada eu não sei se é só na Inter eu tenho que ver se na Inter também tá assim mas eu posso selecionar a legislatura e puxar todos os deputados daquela legislatura se isso aí te ajudar já tá eu vou dar só uma olhadinha aqui tá vou pegar um note aí vou dar uma olhadinha mas se não tiver a gente implementa isso aí é fácil a gente tem o histórico todo todos os parlamentares de todas as legislaturas tá legal eu vou ver isso aí agora pra ti eu tenho uma pergunta eu nem sei na verdade se eu tô mandando pro lugar certo lista de deputado da legislatura atual sim quando tem caso de suplência qual é a atualização disso qual é a frequência de atualização isso é automático é o seguinte como é que funciona isso tem um protocolo dentro da câmara pra o deputado tomar posse tá então houve uma vacância de qualquer jeito um deputado que renunciou ou foi virou secretário de estado ou morreu tal criou-se uma vacância né então a secretaria geral da mesa que é o órgão da câmara responsável por isso ela declara essa vacância e convoca o primeiro suplente tá esse cara então tem que vir aqui apresentar aquela documentação e tal e é marcada a posse dele tá essa posse é feita no plenário em sessão tá então ele toma posse e imediatamente a secretaria geral da mesa vamos dizer assim alimenta essa informação no sistema então ele passa a constar como deputado titular tá bom ou deputado em exercício não titular perdão em exercício eu tive algum problema cruzando listas de deputados eleitos pelo tse com listas da câmara basicamente o problema era porque tinha 512 na lista daqui 1513 lá número de eleitos e aí algum suplente que estava fora normalmente quando a gente tem 512 essa informação é porque para algumas aplicações o presidente não conta não era isso não era isso não era isso chequei eu na verdade acho que a gente estava com um deputado fora de plenário acho que a gente estava com um estado com um deputado a menos a menos podia estar em vacância mas a gente estava com duas listas no sistema do site da casa página a página você tinha acesso aos 513 sendo que um deles não aparecia na lista de dados abertos do parlamentar e era um problema isso foi durante um tempo ou foi assim de um dia para o outro foi durante um tempo com certeza mas eu não sei como está agora isso faz cerca de 6 meses eu acho tá depois se você puder reportar para mim eu vou procurar direitinho porque eu tenho o histórico disso aí eu posso verificar isso direitinho tinha um problema de imprecisão de uma base para outra mesmo é pode acontecer ter sido um período de vacância e aí a gente só teria 512 meses teria uma vaga vamos dizer assim né essa vacância pode ter acontecido isso mas depois passa mais detalhes para a gente para a gente investigar e se focar se for um bugzinho alguma coisa a gente aproveita e já corrige mais alguém? mais alguma dúvida? pedidos? considerações? é já abriu? tá o Cristiano está me dizendo aqui gente olha isso aí é importante que ele abriu na democracia um 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 espaço de discussão para que vocês possam postar essas coisas todas tá bom? eu acho importante Cristiano até a gente podia fazer isso de maneira permanente não vamos pensar nisso só agora tá eu acho que a gente pode ter combinar entre a gente ter sempre esse espaço aberto para que vocês possam pô tô tentando desenvolver isso aqui deu esse tipo de problema tá coloca pra gente pô super valioso a gente tenta responder rapidinho isso aí pois não é tô com um problema aqui no nosso nosso projeto na verdade a gente tá precisando de quais rotações abertas que foram feitas em algum determinado período de tempo só que pela API é muito difícil de capturar isso teria alguma maneira fácil de disponibilizar pra gente? votações abertas que você diz que todas as votações? é seriam as votações em que tem a o voto de cada deputado o voto qualificado sim ou não sim ou não isso isso a gente consegue recuperar pela API mas não quais votações ocorreram em um período aí tem algum outro meio que se pode disponibilizar? deixa eu ver o Fernando aqui eu posso ver pra ti eu não sei responder assim de pronto entendeu? mas eu posso ver pra ti se a gente consegue disponibilizar rapidinho pra ti aí de uma forma mais rápida tá? em princípio a gente não pensou não pensou nessa possibilidade é nessa possibilidade assim porque a gente a nossa visão de disponibilizar votação por votação era tratar daquele tema então e não fazer um estudo das votações num período XYZ e aí precisasse ter um bloco de votações a gente não pensou nisso mas de repente a gente consegue viabilizar alguma coisa aí pra ti vou pedir pro Rodolfo ajudar também tá bom? acho que é isso então a gente vai ter a ajuda de servidores da TI durante todos os dias num esquema um pouco mais um a um então também teremos mais espaço pra tirar dúvidas e a gente tá juntando as listas de demandas tá bom e gente esses dias todos a gente tá por aí eu corro lá resolvo as questões administrativas volto aqui tá e eu me coloco à disposição de vocês todos tá se quiser perguntar alguma coisa se quiser conhecer olha Luiz como é soube que tem essa solução assim na câmara como é que é e tal o que a gente fez tá aqui portas abertas mesmo pra gente poder mostrar tudo o que a gente tá fazendo pra vocês tá certo obrigada Luiz eu que agradeço bom trabalho e boa sorte pra todos só três vão poder ganhar mas a gente sabe que só essa participação aí pô já é valiosa pra canama tá gente parabéns a todos e aí o